29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve galerinha, Bocão de FM 001 iniciando mais um videozinho pro canal. Se a gente estiver chegando agora e não é inscrito no canal, já se inscreve, compartilha com os amigos aí. Depois no final do vídeo, deixa o seu comentário, o que achou do vídeo, que é muito importante pra nós. Falou galera, chegando aqui da viagem, né? Realizei o vídeo da viagem que a gente chegou. E vamos mostrar pra vocês. A gente é mal. O que que a gente vai mostrar aqui, sabe? A fordinha. A fordinha, no ternaio. De porra. O pai fez o que? Botou mola. Mola negativo. Você querendo andar certo? Eu querendo andar certo. Ah. E eu querendo andar certo. E eu querendo andar errado. É. Porque eu tô preocupado. Tava tudo certo. Agora vai tá errado. Porque agora não é botou mais 10 mola. Meu Deus. É. Vou levar ali pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês ali a fordinha agora. Estamos chegando no moleiro aqui. Com unha de estrada de terra. Não é que eu não gosto do negócio do que é bonito, senhor. Isso. Não, não. O gosto é igual. Cada um tem o seu. Nós acha massa? Sou. Nós fui lá pro Maranhão, velho. Não tem uma estrada boa. Não tem uma estrada boa? Não tem um caminhão alto? Não tem nada. Não tem de fornada. Não tem de fornada. Tem ninguém conversa no rádio. Ninguém fala com ninguém. Ninguém faz caminhão. Para estar cada um por si. Isso até é doido. Não. Gosto de minha turma. É de 116. É. Dóide. Chegou ali na 040 já. Já começou a buscar farol. E botar caminhão pra cima. Isso que é vida, senhor. Chegando aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu ia falar o dia como é que tá ficando. Eu quero ver, porque eu não vi ainda. Não, esse menino veio dali pra cá. Ele tá assim. Eu costo, morde o dedo. Não sei o que. O que é isso? Eu tô ansioso. Eu tô chegando perto dela. Olha lá o fundo, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Vamos ver como é que ficou. Mostra pra vocês. Agora eu vou virar a câmera aí. Mais, hein. Vamos aí. Vamos aí, senhor. Deixa de ser doido, senhor. Vamos aí. Vamos aí, filho. Nossa, o Deus. Olha lá, mano. É um doido. Fundo alto que fala. 100 gramas. Tá mais alto que o fundo de um caminhãozinho em troca agora. Ficou até roida, mano. Gostei, Júnior. Certeza. Aí, se liga. Tem até um guincheiro aí, ó. Pra 10GFM. Aí, sim. Olha vocês. É a altura. Ficou quase da altura do parabéns do caminhão ali. Vamos lá ver como é que ficou, galera. Tchananá. Nossa senhora. O cara não tava nem conversando. Aí, ó. O Chuck Norris aí, ó. Vai com seu nome, fala, vovô. César. César. César GFM. César GFM. Aí, sim. Aí, sim. E agora, Gustavo? E aí, senhor? Agora ele deu o tibio. Aí, aí. A frente tá parecendo um dinossauro ainda. E aí, pessoal? Ó, deu uma caidinha no bico aqui, de um tantozinho. Tá me tirando? Olha, o fundo ficou doido. Ó, você é um pivetão? Não gosto. Você tá diferente dos outros 3 quartos aqui na região. Não admiti, não. Hã? Tô parecendo um par de homens. Ó, os outros, então, do resto do pessoal do mundo, não é de homens, não? Não, é. Hã? E o que que ele falou aqui, essa história, né? Pra andar confundado, tem que ter sangue no ovo. Sangue no... Vê uma ambulância de frente de noite, já desliga tudo, igual doido. A hora que chega pra ganhar, é só ambulância. É que isso? Matou a mão, não? Fodou. Hã? Mostra pro pessoal lá de baixo. Aqui eu não vou caber lá de barco também, ou não? Mostra pro homem aí. Um, doido. Tô maço. Aqui agora tá assim, ó. Seja forte pra agulha. Pode ser pra pra agulha. Olha aí, galera. Olha que bacana. Olha. Olha o tanto de mola, cara. É que mola, eu tô roubando, né? Olha. Que bitola, velho. Você gostou? Tá no parzão da empresa. Tu é doido. Eu não tinha mandado fazer lameiro, pé em bocão pra ele. Eu ficava com vergonha, meu nome, Titinho. Olha, você vê, só. Agora pode, né? Olha que quanto que... Olha aqui, galera. Esse aqui tem oitenta e cinco. Esse tá lá agarrado no chão, já. O nome da manhinha. O labiradinho tem que ser de um metro, não é não, Gustavo? Certeza. Ah, é aí. Assumo de um metro. Respeita a minha história, eu sou... Agora eu sou um homem. Porque ficava me tirando. Olha o para-chocão, doutor. Para-chocão. Tira uma foto aqui, ó. Tira uma foto aqui. Tira uma foto aqui. Tirei. Tremedeira que você tá, ó. E por quê? Olha aí. Pera aí. Pera aí. Aí, ó. Vou cobrar, hein? Agora ficou de pivete. Você mostrou a mola aí, pessoal? Mostrei. Os meninos tá barulhando ele, porque o caminhão dele era levantado, é na taba. Barulha, né? Esse falou, ó. Até a boca antigamente colocava, era mola. Agora tá colocando a taba grande aí pra vocês aí. Meio de chassi. E carroceirinha, então? Que tamanho que é o chassi da carroceirinha? Aí, ó. E o do baú é desse tamanzinho. Ficou doido. Não, vem, cara. Vem aqui, ó. Ó. Tão aqui. Gosto de provas. Não, aí não marcou o Júnior. Ó. Ó lá, ó. Ó, pera aí. Tem aqui, ó. Um palmo. Agora nós vai lá medir. Não. Ó lá. Ó lá. Não deu palmo com a madeira. Lembrando que não é competição. É. É só uma resenha. Não, é do nosso gosto. Cada um bota o carro do seu gosto. Ficou do seu gosto? Massa demais. Agora, assim, né? Mas eu não gosto de caminhão também que não entra embaixo, né? De nada tá bom. Se não caber eu embaixo, eu não gosto, não. Aqui. Tanque falta, ó. Tem que botar aqui pra caber embaixo. Tá bom, pera aí. Fica esquisito. Mas tem que fazer o lameiro novo, né? Agora, agora... Tem que pegar uma plaquinha. Tem que pegar uma plaquinha do... Pega lá. Tem que pegar uma plaquinha. Tem que pegar uma plaquinha. Ó, agora até deixa eu fazer o lameiro Terbocão. Porque lameirinho de pititinho Terbocão, de jeito nenhum, tem que... Não é não? A empresa ganhou o nome dos lameirão grandão. Faz um lameirinho desse tamanzinho aqui, que é o nome da empresa. Tem que representar direito. É, oi. Aí, bandeira ali, ele colocou ali, sabe o que? Não. Mas foi lá... Ele tava indo pra Curitiba, dizendo que eu arranhei o baú dele, tudo batendo a minha antena no fundo dele, empurrando ele. Aí, ele colocou a bandeira ali, brabo. Ele não vai ter uma pressão da patinete, né? Tem como, não. Aí, galera, quem chama o Moisés aí, o pessoal que gosta desse tipo de plaquinha aí, ó. Ele é lá de Castanhal. Lá de Castanhal. Moisés Placas, o Instagram dele. Ele envia pra todo o Brasil. E quem for lá comprar através de nós aí, vai ter um desconto aí do Moisés, ó. Essa aqui vai pra patinete, ó. Essa aqui é a do Gustavo, hein? A minha, porque eu baixei a unidade. É, trocou a unidade? Essa aqui é a do Heleno, pagabundo. Essa é a do Heleno, do papel. Esse não é o papel? É. Aí, o Moisés manda pra todo o Brasil, né, Gustavo? Certeza. E quem falar que é seguidor meu do Gustavo, hein, tem um desconto aí, né, plaquinha? Eu não vou te mentir, não. Ó. E ela é bem feita. É, aquela ali já tem muitos anos, né? A minha também, nossa. A minha deve ter... Eu botei ela aí, Deus, quando eu peguei o bolo. Então, não, mas a minha é uma ideia. Eu tenho ela, Deus, o bolo. A minha deve ter cinco anos, ó. E fica do mesmo jeito. Se o cara não arranhar ela, né, o preto, é só pintar também. Depois passa alguma coisa aqui. Eu sou fã dessa aqui, né? Hã. Porque a origem é essa, né? Hã. Cada um é cada um, né? Isso. E a bolha não se desculpa. Essa aí é dos verdureiros das antigas. É, ó. Então é isso aí. Então agora é gravar a Fordinha andando, né? É, ó. Aí, galera, meu menino. Agora é fundo alto, ó lá, ó. Começa a buzinação. Ó. Começou as buzinação. Ah, agora ficou com fundo alto. Olha o cara passando do lado, vocês verem. Aí. Parabéns, a caminhada tá muito suja. E aí, Bivete? Ficou doido? Ficou doido. Falta só o ladeirão. Vai quebrar o pescoço, hein? Ficou doido, sua Ford. Vai lá, Malbresa. Ó. Ficou de quina, meu velho. O Pivete, ó. E aí, rapaziada? Então é isso aí, ó. Finalizar o videozinho aí do canal. Do caminhão do Gustavo e nas alturas, né? Certeza. Certeza, certeza, certeza. É que nós tá chegando ali num lugar ali pra começar outro videozinho. É isso. É isso aí, é isso aí. Vai então, alternagem agora. Dia 10, tão do 7 agora. Nós tá aí no BH e é nóis, galera. Com os caminhão na altura aí, trincando. Alô, Tomate, tá isso aí. Ah, é pra quem não compra o numerozinho na ação da Paraty, ó. Tamo nela aí, ó. Só de rolé, ó. Dispensãozinha A. Rodas aro 18. Só o filé. Alô, galera. Então é isso aí. E eu tô ansioso da virada, hein? Fica assim, galera. Até o próximo video. Tchau.